Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, continuando o vídeo de ontem, né bem? Os minhas tá off aqui agora, galera. Tô de madrugada aqui, na verdade, né bem? Fui gravar esse vídeo de madrugada, tropa. Eu acabei encontrando essa basinha aqui pra raidar, galera. Olha só, tá uma fundação aqui de madeira. Eu até coloquei 10 de pedra, né? Até coloquei já 10 bomba-óleo nela ali, tropa. Eu acho que vou raidar esse cara aqui online, tropa. Ele não tá aqui na... Não tá aqui no... Ó, a fundação de dentro tá de madeira, tropa. Então eu vou gastar 40 bomba-óleo. Mais 30, né? Bom, gastei 10, então eu vou gastar 40 no total. 40 bomba-óleo na fundação e depois mais 15 bomba-óleo lá na fundação de madeira, né, tropa? Ó, tem uma outra base ali. Acho que eu vou raidar ela também, galera. Deixa eu dar uma olhada nessa base aqui rapidinho. Se tem alguém... Ó, eu tô aqui com a 12. Ó, tem um cara ali olhando. Não pode ter ninguém no report, gente. Não pode ter ninguém no report. Se tiver alguém, o cara vai... É... Ficar a base. Toma, morreu uma bosta. Platinho! Ah, não é dono da base, não. Ele tava olhando pra raidar também, ó. Ei, Pratinovski. Então, galera, não pode ter ninguém no report, porque se o cara... Eu tenho que ser muito rápido, galera. Eu tenho que vir de carro aqui com as bombas tudo na mochila. Porque na hora que eu quebrar a primeira fundação, o cara já vai... O cara já vai dar liberação e vai upar a fundação, né, galera? Se ele upar pra ferro, pelo menos a fundação de dentro aí, já não tem como mais, né, tropa? Não dá mais pra raidar. É, esse aqui também dá pra raidar, galera. Ó, o Gabriel tá bem aqui, ó. Ou aqui ou aqui, né? Mas dá pra quebrar as duas paredes ao mesmo tempo, né, galera? Então, de qualquer forma, dá pra raidar. Três bombas óleas, dez na parede e mais três no gabinete. Só não sei se ele estiver aqui em cima. Não, deve estar aqui mesmo, galera, na parte de baixo. Bom, dei liberação de novo, galera. Voltei aqui com o caso da bomba ólea. Dei com vinte, né, na verdade, né? Que eu vou raidar a outra base também, ó. Ah, bamba! Então, vou raidar logo isso daqui, galera, pra tirar o cadu que tá no report. Uou, o Gabinelsso tá bem, ó. É direto no Gabinelsso, bem. Ah, bamba! Tira essa base da minha, bem. Dois mil, a base sumiu pra tirar o nosso. Não tem jeito. Vou quebrar o roof aqui, senão eu não consigo colocar o Gabinelsso. O cara aqui, ou ele entrou do servidor agora, ou eles quitaram no começo. Não, mas não quitaram no começo, tropa. Não tinha base nenhuma aqui. Eles só fizeram a base agora há pouco. Acho que não terminaram nem de upar e já saíram do servidor, ó. E a parte que eu nem entendo, galera. A parte mais importante, que é o gabinete, que deveria upar, o cara não upa. Que daí é na mesa também, né? A fundação tá de pedra. Eu ia raidar de qualquer forma. Quarenta boboa é muito fácil, tropa. É, o cara entrou agora há pouco tempo, ó. Como que é o nome dele? Não deu nem pra ver o nome. Tampou que eu olho de novo. Tá, é só fechar aqui essa porta ali. Não sei pra que tem aquela porta. Beleza, eu vou guardar o luxo aqui, tropa. Antes de eu levar esse loot pra base, o que eu vou fazer? Eu vou trancar esse loot aqui num quadradinho e vou raidar outra base. E quando eu for pra base, levar o luxo, eu levo das duas bases junto, né? Aqui a fé que emana pouca coisa também, né? Baú de madeira ainda. Mas eu vou colocar os baúzinhos aqui, tropa rapidinho. Não sei se não, vou colocar pro lado de cá. É, aqui fica melhor, ó. Aqui já tem três paredes já upadas, né? Eu só preciso upar mais duas. Uma eu vou colocar uma porta, eu acho. Aqui só a seringa que eu uso. Quebra. Aqui não tem nada, vou pegar ele pra colocar o loot. Beleza. Opa, cartãozinho azul, boa. Engrenagem, fazer carro, ó. Corpo pra fazer fama. Opa, boa, galera. Faltava só o peitoral, tropa. A gente tem o capacete, tem a perneira e tem a bota. Só não tem o peitoral. Agora nós temos tudo. Full ferro, bem. Agora sim, prova. Agora a trocação vai ser insana. Nisso é geral chamando o nosso squad de hack, né, galera? Falando que a gente tá usando hack e tudo quanto é coisa, né? A galera tá na pressão as caras aqui no servidor, tropa. E é o melhor squad que você já viu, personagens. Que é todo mundo focado. É tanto em PVP quanto em farming. E vamos jogar aqui, galera. O máximo que der. A gente não vai fazer base, né? Como eu falei pra vocês, a gente não vai fazer base. Vamos ficar só no jarvan mesmo. A gente tem quatro ou cinco jarvans já no mapa. Um em cada canto do mapa. A gente vai ficar jogando em jarvan, galera. Vamos continuar jogando em jarvan. Vamos encher o jarvan de loot. A gente sempre tem cama escondida também, perto do jarvan. Então os caras virem pra raidar já vai tomar o famoso counter raid, né, bem? Ah, caramba. O cara ficou online, tropa. É o dono da base mesmo, filha da mãe. Ah, nem... Colocar a bomba aqui, quer ver? Fala, me. Venha comigo? Então tá bom. Já volto aí com você, viu, Platinho? Só espera um segundinho. Bom, galera. Voltei lá na base. Já tô esperando amanhecer aqui, né? Já tô com todo o loot do raid aqui. Só esperando amanhecer, ó. Cinco e pouco da manhã aqui no jogo. Cinco e vinte e sete. Amanheceu. E agora vamos pro raid, né, bem? Acelera, Platinho. Acelera, acelera. Acelera muito. Acelera. Agora o Platinho vai gritar. Ajuda-me, ajuda-me. O Platinho já falou isso no Natal, galera. Agora esse trem fica na cabeça, né? É igual o negócio do Platinho, né? Fala Platinho. Agora esse negócio do Platinho fica na cabeça, né? É igual esse negócio de Ajuda-me. É o gringo gritando, né? Ajuda-me, ajuda-me. Então vamos lá. Trinta bombolas já tinham colocado dez. Beleza, foi isso. Beleza, foi isso. Nossa, faltou cinco ainda. Ah, explode, 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 explode. Boa, já foi, galera. Foi, foi. Gabriel, só pra aqui. Vou abrir esse aqui. Boa, o Platinho não conseguiu fazer a base aqui, galera. Tá vendo? É. Ah, mano. Beleza. Platinho, sua base é minha, velho. Já era, Platinho. Já era. Sua base é minha, Platinho. Já era, velho. Você não tem mais base. Acabou-se. Meu Deus do céu. Oxi, que buguei esse. Não consigo pegar o gabinete, galera. Ah, caramba. Eu tenho que colocar primeiro o gabinete, depois o teto aqui, galera. Caramba, bolas. Ah, falando nisso, tropa, eu vi um comentário, a galera não tava conseguindo, né, tropa, colocar o gabinete aqui embaixo. Quando você não conseguir colocar o gabinete aqui embaixo... Opa! Agora você vai jogar, Platinho, já é tarde. Não, liberada, liberada, morreu a bosta. Mas não mora a destra de novo. Depois que eu raio do gabinete, meia hora depois, o cara vai dar liberação. Mas eu já sei, eu acho que tava fazendo a arma pra guardar o luxo que tava na mochila. E agora, Platinho? O luxo que você já guardou. Você vai guardar ele aonde agora? Na base? Não tem mais base, Platinho. Já era, velho. Acabou-se. Vou fechar com o gabinete rapidinho. Será que tem bomba travada ali, né, galera? Já vem rapidinho e raio do gabinete. Olha, Platinho. Voltou de novo, Platinho. Aí, Platinho, surpresa. Sua base não é mais sua, não. O Felipe é da morreu a bosta. Tentando construir, coitado. Fala, mim. Sua base não é mais sua, Platinho, né? Foi mal, Platinho. Mas é a vida, viu? É a vida, bem. É bom você aprender, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo pra você, galera. Não fica com raio quando você toma raid. É a coisa mais normal que tem, galera. A coisa mais normal que tem é você tomar raid. Independente se você tá jogando em plan. Toma raid pra solo, pra 2, squad. Não importa. Usa o erro que você tem pra você se modificar. Pra você se... É... Evoluir bem. Pra você ficar melhor. E não ficar lá... Chorando na rodada de guerra porque tomou raid. Tomar raid é a coisa mais normal que tem. Pra começar, o jogo é de raid. É um jogo sobrevivência. Você precisa raidar pra sobreviver. Você precisa tirar o seu inimigo do seu vitor. Você precisa raidar ele. O jogo é assim, pro final. Então, tomar raid não é uma coisa feia. Feia é você usar hack. Esse tipo de coisa. Isso é horrível. Nem hoje em dia. A maioria dos clãs tão fazendo isso, né, galera. Não basta jogar em clã. E jogar com bastante gente. A gente tem que jogar com hack, né. Que é pra vergonha ser maior. Não basta passar vergonha. A vergonha tem que ser grande. Eu fico triste, galera. De ver essas coisas. Porque tem muito clã antigo, tropa. Clã das antigas mesmo, tropa. Da época que... Né, eu dava... Vou postar aqueles vídeos pra vocês. De counter raid. Do... Contra o China, né, tropa. Vinha aqueles 20, 30 negros de chinês. Aqueles gringos safados. Vinha pra me raidar. Perdia todo mundo a bomba. Todo mundo perdia a luta. Conseguia segurar o raid tranquilamente dos caras, galera. Não conseguia nem passar do muro, né. E eu lembro desses clãs, galera. Esses clãs que tá aí hoje em dia. Tudo jogando com data. Que esse rato velho nojento aí, né. Todo mundo passando vergonha, galera. Aí eu vou olhar o... O perfil do cara. Tá lá o nome do clã, galera. É uma vergonha, tropa. Literalmente eu me sinto... Eu me fico com vergonha. Pelos caras, tropa. Porque um clã, uma vez, um clã antigo, né. Como eu tava falando pra vocês. Que esse clã é das antigas mesmo, galera. Tá no começo do leste aí. E os caras hoje em dia passando essa vergonha, galera. Sujando o nome do clã. Mas não é da minha conta, galera. Não tem nada a ver com isso. Enfim, cada um sabe o que faz. Mas o importante é que eu faça a minha parte, né, Platinovski. E a vergonha deles não é minha também, né. Então também não é da minha conta. Mas uma coisa que eu percebi, galera. Que a galera que tá usando esses negócios de hack, data, essas coisas. A galera tá perdendo a noção de jogo, tropa. Tem gente que tem 3, 4k de hora. E tá usando esses trens, galera. O cara que jogava bem. E hoje em dia morre até pra boost, pra iniciantes. O cara não consegue mais trocar PVP, galera. Por quê? Porque é muito... O cara perde a noção do jogo. Fica boost. O cara literalmente fica um boost, tropa. Usando esses negócios, atravessando as coisas. O cara perde a noção do jogo total, galera. Olhei na rodada de guerra. Esse cara tinha falado alguma coisa. Que nem falou nada, ó. Saiu quietinho. Tenho certeza que na próxima vez que alguém for raidar ele. Já vai ter upado as fundações, né. A primeira coisa que ele vai fazer na próxima base. Vai ser upar as fundações. Ver se ele tiver aprendido, né, galera. Esses caras que saem do servidor quietinho, pode ter certeza, galera. Igual aquele web lá, né. A gente custou raidar ele, né, galera. Se ele tivesse na base um pouquinho melhor, tenho certeza que ele teria segurado o raid e reconstruído a base, tropa. E ele saiu do servidor quietinho. Na próxima vez, pode ter certeza que a base dele vai estar bem melhor, bem modificada. Por quê? Porque ele aprende com o erro, né, bem. E é assim que você tem que fazer também, prof. Tomou raid. Olha lá na notificação. Aperta na notificação. Você viu naquele triângulo ali? Vai aparecer toda a notificação. Como que o cara raidou. Onde que ele começou o raid. Quanto tempo ele demorou pra raidar cada coisa. Por exemplo, se ele raidou uma parede e depois raidou uma outra parede. Quanto tempo ele demorou pra raidar uma parede pra outra. E você conhecendo sua base, você fez sua base. Então você sabe. Se o cara demorou muito pra raidar uma parede e depois pra raidar outra. Entre esse meio tempo que ele raidou uma parede e outra. Você olha o tempo, se ele demorou muito, você pensa. Tá, o cara demorou porque tinha um rastreador ali. Ou porque tinha uma escada. Alguma coisa que estava atrapalhando. Então a próxima base, vou colocar mais rastreador ali nas paredes. Colocar mais escada. Enfim, você vai consertando as coisas, galera. Você vai modificando a sua própria base. Você cria o seu próprio modelo de base anti-ride. Igual a galera quando eu falo que eu tenho base anti-ride. A galera fica zoando. Ah, foi mais base. Isso, base anti-ride. Existe, galera. A minha base que eu faço. Quando eu falo no celular. Eu falo, vou usar minha base anti-ride. Ninguém consegue raidar a base, galera. É impossível. Só que aí você tem que desenhar, né, galera. Então os platinos que, meu Deus do céu, eu não sei lá. Eu não sei lá, eu chamar de burro, né. Falar igual o último sobrevente. É desprovido de inteligência, né. O cara que você fala a base anti-ride, não é porque você não consegue raidar, né. É só você ficar off. Qualquer um consegue raidar. Você só precisa saber como que coloca uma bomba na parede e pronto. Espera um segundinho pra ela explodir. Explodiu. Colocou a quantidade de bomba, você acabou. A parede vai se quebrar. Então a base anti-ride, pra gente, não é questão da base não ser raidada. Desenhando melhor, pra terem destruído de inteligência, né. Como o último sobrevente de fala. É base anti-ride, pra gente, não sei. Porque quando eu uso a base anti-ride, que eu falo anti-ride, por quê? Porque é uma base que, dentro dela, eu consigo segurar o raid de qualquer um. Pode ser dois, três, que eu consigo segurar o raid. Independente de quantos for. Se eu tiver online, é praticamente impossível, galera. Tem que ser um clã muito bom, muito bom pra poder conseguir raidar a tropa. E não é porque eu sou bom, eu sou o melhor do mundo, esse tipo de coisa não, galera. Não é querendo se achar esse tipo de coisa. É porque foi o modelo de base que eu fui criando. Ela jogando solo versus clã, tomando raid um atrás do outro. Raid, raid, raid. Todo dia tomando raid. Foi indo, modificando a base, galera. Tomando raid, modificando a base, tomando raid. Até que chegou um dia que eu consegui modificar a base de um jeito que eu não conseguia segurar a raid de qualquer um, galera. Conseguia reconstruir e segurar a raid. Não é trocar pvp com os caras e matar. É simplesmente reconstruir a base onde eles quebraram, né? Por isso eu falo base anti-raid. Base anti-raid é por causa disso, pra gente, ó. Desenhado pra vocês, né? Porque base anti-raid é porque eu consigo segurar o raid, né? O cara não consegue whipar, mas não consegue raidar a base. Vai lá, quebra a parede eu vou reconstruir, né? E hoje em dia, apesar de você segurar o raid de um clã, os caras voltam com o hack, né, troll? Porque é um mais boot que o outro. Ele faz força pra ser boot. A maioria dos clãs, galera, não é todos, né, troll? Tem muitos aí que se salva, né? E às vezes não é nem clã antigo, né? Ah, bamba! Às vezes é uns clãs novos, né? E aí a galera se salva, né? Porque não joga com ultrapassos, esse tipo de coisa. Mas no geral, a maioria dos clãs hoje em dia, se você segurar a raid de um, eles voltam com o hack, né, tropa? E como eu já falei pra vocês, né, Platinovski? Hack não joga, hack passa vergonha. E segue assim o joguinho, né, bem? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui! Cláten! Deixa o like, Platinovski. Tchau, tchau, tchau.